Viajar por terra pela Colômbia pode ser meio desafiador devido ao seu terreno bem acidentado e estradas pouco desenvolvidas. Mas ao mesmo tempo pode ser uma grande aventura, desde que você tenha tempo e paciência. Como esse era o começo de uma grande viagem e não somente pela Colômbia, decidi começar em Cartagena, o lugar mais importante ao norte do país. Meu plano era cruzar toda a Colômbia de norte a sul, até chegar no Equador, onde então continuaria a viagem. Eu realmente não tinha muito mais planos do que isso, afinal de contas, planos demais podem acabar com a viagem. Cartagena, aqui estou eu! Bom dia a todos, estou em Cartagena, Colômbia e hoje vou mostrar essa linda cidade aqui no norte da Colômbia. Então, essas muralhas aqui, significa o começo da parte histórica de Cartagena. Cartagena, como vocês podem ver lá, a parte antiga, ela é toda murada, com essa muralha super histórica, construída em torno de 1760, 1780. Achei essa porta aqui que eu nem sei para onde que vai, vamos ver. Eu conheci o David, um guia local que acabou me explicando muito sobre a história de Cartagena. São sementes. Caminhamos por cerca de uma hora, conversando sobre muitos fatos interessantes sobre a cidade. Ele acabou de me dizer aqui que a razão da cidade se chamar Cartagena da Índia, é que os espanhóis vinham na Espanha e quando chegaram aqui achavam que era a Índia. Tem uma pracinha muito bonita ali. Qual o nome da plaça? Santo Doríbio. Cara, que bonito aqui, meu. Muito antigo. Arquitetura bem colonial. Música Música Essa aqui é a entrada principal da muralha, do centro histórico aqui de Cartagena. Música 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 E é muito bonito porque essa muralha, ela está em toda parte da cidade Ela praticamente rodeia toda a cidade histórica, beirando ao mar Música Que cidade linda, viu? Cartagena estava impressionando Esse centro histórico aqui, ele não é somente bem preservado e artístico Como também ele é enorme Então não é aquele centro histórico que normalmente é pequenininho Ele é enorme, tem muitos lugares para ver, muitos prédios Uma rua mais linda que a outra Eu sinto que a cidade aqui tem aquele Já aquela pegada mais de Caribe Já começa a ter arquitetura mais igual Caribe Tipo Havana, assim Música Um lado que é virado para a praia E outro lado que é virado para essa baía Música E hoje o plano é desbravar uma... O morro que tem no meio dessa cidade E tem um convento Se não me engano é um convento que tem lá em cima E de lá dá para ver toda a cidade Uma vista incrível Olha que lugar incrível, meu Arquitetura linda Ou seja, não só é um lugar bonito porque a altura E a vista de lá, daqui de cima é linda Mas aqui dentro do convento também É impressionante E não há tempo para voltar para trás O suelo chora e não sei o que vai acontecer Um braço de sombra E o sul Tem vários túneis Para o baixo da terra aqui Esses túneis Formam uns labirintos aqui Que interligam os lados do... Do castelo, né Eu acho que isso é usado durante as batalhas Para eles poderem... Passar de um lugar para o outro mais facilmente Música Agora vou entrar em outro túnel Já até me perdi Já nem sei que lado estou mais Entrei nos labirintos ali de túnel Música Música Bom, cheguei na parte mais alta do castelo agora E é lógico que aqui em cima É uma lojinha de souvenir, né Por que não, né Música 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 É bom? Bom, bom O que é? As arepas com queso daqui de la costa Ah, arepas com queso Típico daqui de la costa Música Cheguei numa praça aqui Já quase no centro histórico novamente E encontrei uma estátua de uma índia Achei muito bonito essa estátua Música E andando perdidamente aqui pelo centro da cidade Encontrei essa incrível e linda rua Toda decorada com a bandeira da Colômbia Por isso que eu gosto de andar pelas cidades meio que perdidas, sabe Porque às vezes a gente acaba indo em lugares que a gente não teria ido Se tivesse planejado muito bem, né E assim, às vezes, sem planejar muito A gente acaba chegando em lugares tão incríveis Olha só Música Música Eu acabei de me informar E aqui se chama Calle San Andrés Música E aqui no meio dela Virando na Calle San Andrés Tem essa outra rua aqui Que em vez de bandeirinhas São guarda-sol Vários Música Nos entregamos a noite Envueltos por nosso amor Sabendo que este sueño Puede que tenha fim E tenha dolor Puede que tenha fim E tenha dolor Música 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 Conheci também Playa Blanca Que fica a uma hora de Cartagena Uma praia deslumbrante Com uma água cristalina fantástica Música 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 O barulho É mais tranquilo, né? Por isso que deve ser já a praia tranquila Música 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 Olha como que aqui em Playa Blanca É bem mais lotado, né? Exigente Lá a praia tranquila Estava tranquila Música Música Estava muito bom o almoço Como sempre Comida aqui Na Colômbia Está sendo muito boa E agora a gente está caminhando Para o outro lado da praia Chegando até o fim Desse lado aqui Tem umas pedras Música 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 Saindo do hostel Para esperar meu Uber agora Para ir para a rodoviária da cidade Terminal de ônibus Daqui de Cartagena Cheguei na rodoviária aqui da cidade E agora vou procurar a empresa E agora vou procurar a empresa Que vai até Medellín Música Continue viagem para a cidade de Medellín Uma cidade super importante No meio da Colômbia Essa foi uma longa viagem de ônibus De 15 horas Música Música Estou andando aqui por um parque Que chama Plaza Botero E tem uma incrível igreja Com umas esculturas bem interessantes E modernas Culturais e artísticas aqui E esse vai ser o começo do meu rolê aqui em Medellín Vamos lá Música Música Aqui eu cheguei em mais uma praça Deixa eu ver o nome dessa praça aqui Se chama Praça de Bolivar E essa aí atrás é a Catedral Metropolitana de Medellín Música Música Achei outra pracinha com outra igrejinha Tudo bem Bonitinho aqui Estou gostando Música Assim, tem algumas ruas que a gente passa E é bem suja Bem assim, um pouco largado na rua Dormindo na rua Mas aí, tipo, é muito estranho Porque muda muito as coisas aqui Tipo, você anda 10 minutos Depois Já está num bairro bem legal Tudo colorido Com praças verdes E de repente Você está de novo Meio que numa favela É isso Música 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 Toda uma região aqui da cidade Que é só loja Loja Vende de tudo É o centro comercial da cidade Comprei aqui algumas mangas E aqui eles Comem com sal e limão, cara Só que eu pedi sem Mas a próxima vez Eu vou provar com limão e sal, viu É que eu estava com muita vontade De comer Uma fruta doce mesmo Estou atravessando o rio Medellín Medellín é uma cidade bem grande, cara E é diferente, né Entre cidades como a Colômbia Ela tem várias faces E tudo isso por causa da geografia, né Eu saí daquele clima lá de Cartagena Completamente diferente Aqui já não tem aquele clima mais Tão tropical, caribenho Música Música E do nada eu entrei num bairro assim Completamente calmo Todo arborizado No meio da cidade assim, incrível isso Tá ficando natureza assim já Porque eu estou começando a chegar num parque Que se chama Parque Natural Cerro El Volador Passando do lado De uma pequena favelinha aqui É, aqui tem favela, meu Música Estou comendo uma parada que parece pão de queijo Mas não é exatamente pão de queijo Um pouco diferente Não são muitos os lugares que aceitam cartão aqui Eu andei percebendo Aquela lá era uma padariana que está aqui meio grande E eles não aceitavam cartão O meu rosto para pagar no cartão Eu tive que pagar 7% a mais É uma cidade bem arborizada Isso é muito legal Por várias Algumas Só andei por pouco até agora Mas pelo que eu vi Nossa, muita árvore Tem muitas praças Assim, parques Eu acho legal isso Música Cheguei agora no lugar Que se chama Comuna 13 É tipo uma comunidade Tipo uma Meio que uma favela Toda colorida Pintada com várias cores Várias artes Grafite Música 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 Me ofereceram um tour aqui Eles oferecem tour para todo mundo que chega aqui Mas não é obrigatório, tá É interessante pagar um tour Mas não é obrigatório Música Está muito lotado, cara Não sei se é porque é sábado Está, sim, bem lotado aqui Música Música Cheguei na parte quase mais alta Do morro E a vista daqui já é incrível Imagina quando chegar até o fim Música Agora sim Cheguei até o topo do morro E a vista, olha só Que massa Música Música Interessante que o lugar É meio que uma favela Com uma escada rolante Música 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 Ou seja, eu estou indo para esses teleféricos agora Mas eu vou mostrar Mas eu vou mostrar o transporte geral da cidade Porque os teleféricos Eles foram construídos para interligar ali as linhas de metrô aqui da cidade E então o sistema de transporte aqui de Medellín é incrível E eu vou mostrar um pouco disso Tentando dar essa volta até chegar lá nos teleféricos Esse cartão aqui é o cartão de transporte da cidade Nossa cara, que infraestrutura isso aqui Parece os trens da Inglaterra Música 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 Agora eu cheguei em São Antônio Eu cheguei com a linha laranja Agora eu vou trocar para a verde Para ir até o teleférico ali E aqui eu cheguei na estação Miraflores E essa aqui é a estação do teleférico Tem várias, né? Essa é uma delas Música Música Uau, olha essa vista, cara Incrível Dá para ver a cidade inteira daqui Música Bom, aqui é o ponto mais alto dessa linha, né? Do teleférico E aqui onde chega o máximo dele Então é uma comunidade, né? É um bairro meio que afastado Bem no alto do morro Música Olha como essa rua é íngreme E continua subindo mais e mais E deve ser interessante como Como esse teleférico deve ter ajudado esse povo que mora aqui Imagina Se até aqui já subiu muito Dá para subir mais ainda Aqui é a pracinha Sanguinácio E essa aí atrás É a paróquia Sanguinácio Música Hoje estou aqui de volta Na rodoviária de Medellín Mas não estou indo embora Estou aqui porque eu vou hoje conhecer um dos atrativos turísticos mais incríveis De Medellín Que é Guatapé Uma pedra gigantesca Que você sobe nela E de lá de cima Você tem uma vista linda assim Da redondeza E eu vou pegar um ônibus agora para lá Me disseram que é apenas uma hora e meia daqui até lá O ônibus finalmente chegou Aqui aos pés da pedra Interessante que são várias ilhazinhas E aqui na verdade Essa água se formou aqui Porque existe uma grande represa Que formou todo esse banhado Esse lago aqui É aqui Salgo a caminar Al sol por nuestro lago E por onde mire Te veo en todos lados Tantos recuerdos Cheguei finalmente Um pouco difícil, né? Demorou uns 20 minutos só de escada Uma curiosidade É que essa pedra Que eu estou em cima agora Ela tem mais ou menos 65 milhões de anos, cara E ela pesa 10 milhões de toneladas Não sei se já perceberam Mas na pedra está escrito G.I Eles iam escrever Guatapé na pedra E aí o pessoal da cidade Da outra cidadezinha, vizinha aqui Que é o El Peñol Disse, não, não vai escrever Guatapé Porque também faz parte A pedra também faz parte de El Peñol E aí pararam Quando estava começando a fazer o U Ou seja, na verdade Era para ser um U aquele I ali, né? É o começo no U Aí ficou G.I, né? E está fazendo um pôr do sol incrível Olha só Salvo a caminar Al sol por nuestro lago É isso então Estou chegando aqui na rodoviária de Medellín Porque hoje começamos um novo desafio Vamos continuar descendo A Colômbia E eu vou hoje até uma cidade Que chama Jardín Essa cidade um pouco mais ao sul aqui de Medellín Eu não vi muita coisa sobre o lugar Mas eu sei que é um lugar com muita natureza E vai ter muitas coisas para fazer assim Ao ar livre E eu acho que vai ser interessante essa mudança agora Depois de ter conhecido uma grande cidade na Colômbia Cheguei aqui em Jardim E agora estou caminhando para o meu hostel Que é apenas 5 minutos daqui Porque é uma cidade muito pequena Nos fazia invencibles Bom, acabei de sair do meu hostel E a vista já é essa Olha lá atrás A vista já tem uma montanha linda E estou aqui em Jardim Anterior No coração da Colômbia Uma cidade bem histórica Uma arquitetura bonita No meio das montanhas Existem muitas coisas para se fazer aqui Mas antes de explorar assim A natureza Eu vou dar uma olhada na cidade aqui Que eu cheguei ontem e era noite Já não deu para ver muito Então vamos lá Vamos dar uma voltinha aqui na cidade Bom, de início a gente já vê Que é uma cidade colonial Antiga Com uma arquitetura bem preservada E é uma cidade turística Não só porque ela é assim Antiga E bonitinha Mas também possui vários atrativos turísticos Ao redor da cidade Porque ela é no meio da natureza Sabe Florestas lindas Então Tem uma cachoeira Tem trilhas por essas florestas Por aqui Dá para subir pelas montanhas E ver vistas incríveis Sem falar que dá para provar Um dos melhores cafés colombianos aqui E olha só Que pracinha linda Tranquila Tranquila Era tudo que eu queria A cidadezinha em si Ela é bem pequena Tem essa pracinha Que é bem no meio Com a catedral Com a igreja E ao redor Tem no máximo Cinco ou seis quadras Para cada lado Não tem muito mais do que isso Então a pracinha está bem calma Porque ainda é cedo agora Mas depois vai ficar lotado Vem vila Dizem que eres O último que se perde Aunque a veces Me cuesta encontrarte Eu acho que é importante Vivenciar um lugar desse Sabe Acho que todo país que a gente vai Não é só cidade grande Praia Eu acho que a gente tem que vivenciar Um lugar tão cultural assim Pra voltar no tempo no país E saber tudo o que eles viveram Sabe Sentir o que eles viveram Sentir como foi isso Aqui é uma viagem no tempo Eu sinto isso É tanta cultura E a população aqui é bem idosa Você vê pessoas bem locais Vivendo a vida delas Na pracinha Isso não tem preço Eu acho Uma das coisas interessantes De se fazer aqui É simplesmente sentar na pracinha E relaxar Ficar curtindo o sol Olhando as pessoas Viverem a vida delas É só deixar o tempo passar Ou seja Viver como eles estão vivendo aqui Muito tranquilo Então aqui é um lugar turístico Mas não é tão turístico Quanto os outros lugares da Colômbia Ou seja Aqui normalmente As pessoas não passam por aqui Quando visitam a Colômbia Não tem aquele destaque maior Como tem as outras cidades Mas Eu acho muito interessante Porque em um lugar desse Carrega Muita identidade do país E Então passar por aqui Eu acho que É um conhecimento Que completa a Colômbia Então eu comecei uma trilha aqui Já peguei informação com a mulher do hostel E eu vou seguir essa trilha aqui Por mais ou menos 15 minutos E vou chegar no Mirador Que é o Mirador Cristo Rei Ela falou pra voltar por outro lugar Que na volta Por esse outro caminho Tem uma cachoeira Bom, vai ter várias coisas, né? Vamos lá Vamos vendo Aí Já tô vendo a ponte Me falaram que ia ter que passar por uma ponte mesmo Então tô certo Olha essa paisagem Fantástica, cara Parece sim o interior do Brasil Tipo Minas Gerais Ali Eu percebi que tem muito bananeira por aqui Banana pra tudo que é lado É, aqui tem bem cara de interiorzão mesmo, né? Muito bonito Fazenda, tem plantações Muita banana, né? Muita banana Muita Vargas Muita 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 Agora cheguei no ponto mais alto ainda E eu achei aqui um café E eu vou tomar um café, né? Colômbia tem que tomar café Bom, agora que eu já coloquei mais cafeína no corpo Eu continuo a trilha Eu acho que eu cheguei Bom, agora eu vou pegar outro caminho Que esse caminho possivelmente vai encontrar uma cachoeira Vamos lá É uma caminhada sensacional, meu Vistas lindas Natureza pura E agora eu acho que tá chegando uma cascata Subindo aqui vai ser a cascada Cascada La Escaleira Cheguei na cascata Cachoeira linda E o sol revindo de lá de trás Que imagem linda E o sol revindo de lá de trás E o sol revindo de lá de trás E o sol revindo de lá de trás E hoje eu vou fazer uma outra trilha Uma trilha pra uma cachoeira que se chama Esplendor E é uma trilha meio longa Que o pessoal normalmente paga um tour pra ir pra lá Mas a senhora Uma das donas aqui do hostel Foi muito gente boa E ela ia já fazer uma caminhada matinal dela Daí ela vai aproveitar e já vai caminhar Eu e um outro hóspede aqui do hostel Até lá Vamos lá Bom, aqui estamos nós já começando a descer Começando a nossa caminhada Passando aqui primeiro pela cidadezinha Pro Martin comprar um café da manhã pra ele E vai ser interessante porque A Mônica que vai ser nossa guia, né Que é a dona do hostel Ela só fala espanhol E o Martin Que eu esqueci qual país que ele é Ele só fala inglês Não fala espanhol E aí Vai ser interessante Porque eu vou ter que estar Conversando nas duas línguas todo momento Mas vamos lá E essa é a Mônica do hostel Ela está levando a gente Para o nosso tour E esse é o Martin Onde você está, Martin? Liechtenstein Ah, Liechtenstein Cara, esse país é um país Que quase ninguém conhece Almost nobody knows this country, right? It's a very small country Yeah, it's a very small country in Europe Que lindo está Vuelven e ocapan e quando vai E vocês baixam a pé? Sim, a pé Como vamos? Ganando Ustedes aí buscan Gracias A caleta Muita banana E banana da terra Já estamos A mais ou menos Uma hora caminhando Agora eu entendo Porque muita gente Paga um jipe Para ir, né? Que é bem longe E a estrada É bem íngreme Chegamos aqui Chegamos aqui Numa parte bem alta E a Mônica ali Estava explicando O porquê do nome Jardim Para Jardim E ela disse Que os colonizadores Quando chegaram Eles chegaram bem aqui Onde eu estou agora E olharam esse grande vale E estava cheio de flores Como se fosse um jardim E deram nome para a cidade E a Mônica ali Já estamos caminhando Por três horas e meia Mas a boa notícia É que estamos quase chegando E olha Foram três horas e meia Pegado mesmo Subida, subida Bem difícil, viu? E eu aconselho A não fazer Essa trilha aqui Em jardim A não ser que você esteja Afim de fazer Um bom exercício Porque tem os jeeps Que trazem as pessoas Para cá Não sei quanto que é Essa caminhada Assim sempre é boa A recompensa Sempre vai ser as vistas Vamos contemplar A linda cachoeira Que a gente está chegando Aqui agora A gente está chegando Amém. Uma parte aqui que tem uma grande corredeira e já dá para sentir a força desse rio. Música Estamos entrando numa gruta agora, é tipo uma gruta que tem uma cachoeira que cai dentro da gruta. Ela vem de fora e como normalmente o teto dessa gruta se quebrou, aí a cachoeira cai dentro desse caverna. Música 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 São quase 8 da manhã e é as 8 do meu ônibus para Rio Súcio e lá o troco de ônibus para Salento. Vamos lá! Música O meu destino agora é Salento, uma outra linda e incrível cidade cercada de natureza, no coração da Colômbia. Música 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 Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Dentro de mim Aún sigo sintiendo Tu corazón E o nosso ônibus quebrou, ó Lógico, né? Com a estrada dessa super tensa Cheia de buraco O ônibus não aguentou Estão tentando consertar ali Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Chegamos aqui em Rio Súcio E aqui eu vou ter que pegar um outro ônibus Para Salento Estou aqui na fila para comprar passagem agora E aí E aí E aí Tchau. Cheguei em Salento, finalmente. Foi uma viagem um pouco tensa, a primeira parte, né, porque a estrada era muito buracada, não tinha asfalto, mas aí a segunda parte da viagem foi mais tranquila porque pegou rodovia, né, e deve ter demorado aí umas 6, 7 horas de viagem. Já deu pra perceber que a cidade, que também é no meio das montanhas, né, lindo, já deu pra ver que a cidade é incrível. Parece que eu cheguei na pracinha principal da cidade. O bom é que meu roça logo aqui, bem no centrinho mesmo. Bem agitado aqui a cidadezinha e, pelo jeito, bem turística também, né. Música Música Estou aqui nessa linda cidade de Salento, em Colômbia. Acabei de pegar meu cafezinho aqui, umas coisas pra comer e daqui da praça sai um tour. que eu vou pra um lugar que tem uma das maiores coqueiros do mundo. Eles crescem, simplesmente crescem assim, muito alto, cara. Aí tem um tourzinho aqui que sai daqui da cidade porque é aqui perto. E aí tem uns 20, 30 minutos de jipe e a gente vai pra lá. Achei um amigo aqui, fiz uma amizade. E aí tem licença. Sim, claro. Los. Música 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 Começamos aqui a caminhada agora. Como podem ver, tá cheio de gente fazendo a trilha aqui, né. É bem famosa essa trilha. Tem duas opções quando começa. Tem uma opção mais curta, de uma hora que vai até um certo view point. E tem essa que a gente tá fazendo agora que demora 5 horas, cara. Mas promete ser linda. Música 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 Tem muitas pontes pelo caminho. E eu vou falar, viu, que lindo esse caminho. Uma trilha assim fantástica. Até agora a maior parte tá sendo no meio da floresta, assim, da selva mesmo. Mas daqui a pouco a gente chegar mais numa parte mais aberta. Vai dar pra ver de novo as montanhas, né. Que também é uma bela vista. Música A gente chegou no alto, no topo aqui da montanha. Depois de mais ou menos umas duas horas caminhando. O que foi parando? A gente tá num grupo aqui. Eu tô num grupo de mais ou menos oito pessoas que a gente se conheceu. No ônibus, conheceu no hostel. E aí vai parando, né, que tem muita gente. Mas fizemos até aqui. E daqui até o lugar que realmente a gente tá indo. Falta mais uns dez minutos, mas não vai ter muita subida. Porque aqui a gente já tá quase no topo. Então é praticamente... A gente vai andar pelo topo da montanha agora pra chegar num vale. Que tem, supostamente, umas palmeiras enormes. Que tem, supostamente, um... Que tem. Que tem. Que tem. Que tem. Amém. E agora estamos entrando no parque mesmo, no parque das palmeiras gigantes. Amém. 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 Chegamos aqui no Miradouro, que dá para ver o parque dessas palmeiras. Uma vista linda, não só das montanhas, mas das palmeiras gigantes. Chegamos agora em um outro Miradouro. Nossa, que lindo aqui, meu. Essas palmeiras. Esse vale. Incrível. É muito verde aqui. Amém. 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 Bom, aqui é uma cidade que não tem muito o que fazer, né? Então, perfeito, porque eu tô afim de descansar, sentar aqui na pracinha e relaxar, né, cara? Tem a pracinha e aí tem essa rua principal e se eu continuar andando aqui, chegar até o fim dela, é um morro bem alto e tem uma escada, lógico, e a gente vai subir lá e ter uma vista incrível. Música Cheguei ao topo. Não é muito difícil, não. Música E hoje vou seguir viagem, como sempre, pro sul. Vou pegar um ônibus daqui pra uma cidade chama Armênia e de lá vou pegar um outro ônibus pra Cali. É isso mesmo, nosso próximo destino é Cali, que já fica bem ao sul, já, da Colômbia. Ali embaixo é rodoviária, cara. Olha só que interessante. Tipo uma gota de água, né, ó. Tipo uma gota de água, né, ó. Tipo um? Tipo uma gota de água, pra usa umhol. Aqui estou na rodoviária de Armênia, e agora tem que ver como é que faz, qual o horário para Cali. Cheguei em Cali, rodoviária lotada aqui, meu. Ok, comi uma sopa de peixe ali, muito boa, e me custou apenas R$ 6.000. Agora estou de barriga cheia, vou começar a caminhada, olhei aqui, e é mais ou menos 40 minutos até o hostel. Bom, o bairro da rodoviária é meio feio, meio que um pouco assustador. Tinha bastante gente dormindo na rua, várias pessoas largadas ali, assim, deu para sentir um pouquinho de perigo, né? Mas foi bem rápido, já saí do bairro e já estou aqui em uma área mais central, só ir seguir esse riozinho que corta a cidade aqui agora, que eu vou chegar até o bairro do meu hostel. E esse hostel está me custando R$ 32.000 por dia. Acabei de sair do meu hostel, são umas 10 da manhã agora, já comi uns pãozinhos que eu estou carregando já há uns dois dias na minha mochila. Com geleia de amora e pasta de amendoim, como vocês podem ver, eu estou com as duas mochilas aqui, né? O cara está sendo uma cidade mais para quebrar a viagem no meio, porque eu quero chegar até um pueblo que se chama Popayán. Daqui até Popayán é mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. Então se eu fosse desde Salento até Popayán ia ser muito longa a viagem. Pronto, cumpri a passagem e custou R$ 25.000 até Popayán. E vai sair já às 11 da manhã, agora são 10 e meia, perfeito. Então eu pedi aí um prato de comida, uma tilápia, que acompanha a banana da terra. E uma salada, tudo vai ser R$ 18.000. Primeiro veio uma sopinha de milho. Cheguei em Popayán, aqui estou eu na rodoviária da cidade. E eu vou comer antes de começar a minha caminhada para o hostel. Bom, o GPS está marcando 20 minutos até o centrinho histórico da cidade. E é lá que estará o meu hostel. Estou caminhando mesmo. E é lá que está meia, por favor. E é lá que está meia, por favor. Cheguei aqui no hostel. E me parece ok. É um quarto com duas beliches, olha. E tem outras duas pessoas aqui. Mas está ótimo, cama bem confortável. E me custou R$ 30.000 por dia. Tem até uma sacadinha aqui, muito legal, olha só. Tudo certo agora. Já fiz o check-in, tomei um banho. Aqui, nesse rosto, tem um armário para guardar as mochilas. Isso é muito bom. E agora vou comer alguma coisa. O que eu queria comer mesmo é aquelas arepas, igual de Cartagena. São papas. E se chama Repi. Repi. R$ 30.000 por dia, por favor, por favor. R$ 30.000 por dia. E isso que é? R$ 30.000. R$ 30.000. Estou aqui na pracinha principal de novo. Porque ontem à noite deu tempo de conhecer isso aqui, né? Bem no pôr do sol, mais ou menos. E é uma pracinha linda, clara. Cheia de prédios com uma arquitetura colonial. E todos brancos. É interessante. Muito legal isso. Obrigado. E olha só. No final dessa rua tem uma igrejinha lá. Dá para ver daqui já. Aqui o café da manhã é R$ 7.000 só, hein? Tem um morro bem aqui perto da cidade. Acho que eu vou conseguir subir nele, hein? Não parece ser difícil, pelo que eu estou vendo aqui. Subi aquele morro que fica na frente da cidade. E é lindo a vista aqui. Tem um caminhozinho que você vai fazendo aqui no meio da natureza. Coisa mais linda. E ali embaixo é o poeblito, é o poeblito patódio. Um poeblito muito pequenininho do lado da cidade, olha só. E aí, 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 olha só. Então, este poeblito, conhecido como Poeblito Patorros, ele é uma réplica de Popayán, entendeu? Ele estava lendo ali. não é que ele é um poeblito ali separado, mas eles só fizeram uma réplica da cidade, uma miniatura da cidade de Poupaian, comendo aqui um tamale, e agora um bolo maravilhoso. Aquele tamale estava uma delícia, eu comi com uma salsa picante e também o bolo, uma fatia de bolo, tudo me custou oito mil. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui estou de volta na pracinha central da cidade, para curtir o pôr do sol. Lugar bem sossegado aqui. Eu gostei muito daqui de Poupain. Poupain é considerada a Cidade Branca, por causa de várias construções, todas pintadas em branco. Estou caminhando em direção à rodoviária da cidade, porque eu estou indo para um incrível lugar que se chama San Agustin. Não é muito longe daqui de Poupain, apenas um ônibus até lá. Tchau, tchau. Paramos aqui para comer uma arepa. E eu vou falar, essa estrada está tensa. Estrada esburacada, cheia de trânsito caótico. Se chegar lá hoje vai estar bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei em San Agustin. Mas eu vou te falar que uma viagem que era passeio de três horas e meia demorou cinco horas e meia. Normal, né, aqui na Colômbia. Muitos trechos aqui na Colômbia, a estrada é realmente bem esburacada. E aí, ó, meu quarto está aí, ó, bem aqui nessa sacada linda, ó, de frente para a rua. Mas para um lugar desse ser tão barato assim, é lógico que não é no centro da cidadezinha, né, é na real fora da cidadezinha. Você tem que ir mais ou menos a uns 15 minutos andando até a vila. Mas tudo bem. Natureza aqui, ó, eu gosto da natureza. Já fiz amizade com o cachorro da casa, então isso já é um bom começo. Porque normalmente o cachorro é quem manda na casa, né. Bom, parou de chuviscar, eu vou aproveitar esse intervalo que a chuva deu, para descer até o Pueblo. E ontem à noite, no ônibus, vindo para cá, eu conheci uma francesa, muita gente boa, a Flora, o nome dela. E eu vou me encontrar com ela na pracinha do vilarejo ali, para a gente conhecer o lugar junto aqui. Vamos dar um rolê. Essa aqui é a pracinha da cidade, a pracinha principal. E não parece ter muito mais do que ver aqui, sabe. Assim, as coisas que tem que fazer aqui é mais tours, porque a vilazinha é no meio da natureza, então tem muitos tours por cachoeiras, por montanhas por aqui, sabe. Agora, estamos indo para o parque ecológico, são apenas 3 quilômetros até lá. Na real, a gente não sabe muito bem onde a gente está, mas estamos tentando caminhar até lá. Estamos chegando aqui, finalmente, foram mais ou menos uns 3 quilômetros, deu uns 40 minutos andando até aqui. E essa é a Flora. Flora, né? Sim. Flora é a francesa, mas ela fala muito bem espanhol. Esse foi o museu e a gente pagou para entrar aqui 65 mil pesos. É bem caro, e está incluído outras duas áreas arqueológicas, mas elas ficam um pouco longe daqui. Então, não sei se eu realmente vou para lá, mas só para saberem que são 65 mil pesos por três sítios arqueológicos. Mas, no momento, estou conhecendo só isso. E é interessante que muitas dessas pedras, mas não se sabe muito bem porquê, porque eles faziam elas, né? Então, essa é uma grande dúvida se eles eram, na verdade, deuses ou se eles eram feitos apenas como arte. Eu deixo bem claro também que existem teorias, né? E nada muito concreto sobre isso. E nada muito concreto sobre isso. E nada muito concreto sobre isso. Acabamos de sair do sítio arqueológico. E estamos andando agora em direção a uma cascata, uma cachoeira, e não sabemos exatamente quanto tempo de caminhada seria. Mas, estamos aí tentando. Tivemos que passar aqui um lugar cheio de lama e muito complicado, mas estamos conseguindo. Uma trilha meio estranha, assim, a gente, na verdade, não sabe se está indo certo ou errado. Chegamos finalmente na cachoeira. Foi uma trilha de meia hora por aí, mas por um momento a gente achou que estava perdido, que a gente tomou o caminho errado, mas ainda bem que o outro caminho errado também nos trouxe aqui, né? E valeu a pena, olha só. E agora a gente subiu numa das escadas da cachoeira. Olha lá. A gente estava ali embaixo e agora tem um degrau e dá para subir a outra parte mais alta, que é para onde a gente vai agora. E agora tem um degrau e dá para subir a outra parte mais alta, que é para subir a outra parte mais alta. E agora tem um degrau e dá para subir a outra parte mais alta, que é para subir a outra parte mais alta. E agora tem um degrau e dá para subir a outra parte mais alta, que é para subir a outra parte mais alta. Hoje é um novo dia, uma nova aventura. E agora, estamos aqui fazendo uma trilha agora para chegar num estreito. Estamos passando do lado de um grande cânion, um penhasco gigante. E eu acho que essa trilha vai dar a volta nesse cânion. Que vista incrível! Chegamos nesse lugar que tem uma vista muito bonita, olha só. Dá para ver grande parte do penhasco. Estamos indo bem, já estamos caminhando há mais de uma hora e acho que estamos quase chegando onde mesmo. Onde estamos quase chegando? Magdalena, estreito ou Magdalena? É onde o rio fica num estreito de só dois metros, entendeu? Ou seja, o rio, ele na verdade é bem largo, mas ele chega a um lugar que é muito fino. E não sei porque é interessante, né? Vamos lá para ver. Caminamos só para comer em lugares mais impressionantes. Sim, sim. E eu estava conversando aqui com a Flora e a gente chegou à conclusão de que mesmo que quando a gente chegar no destino, que é esse estreito e não for legal, está tudo bem porque o caminho já está sendo muito bonito. E aí a gente chegou naquele famoso ditado que diz que se desfrutar o caminho a viagem nunca será em vão. Que casinha linda, cara. Olha só. E aí a gente chegou. Chegamos a um ponto aqui que dá para ver o rio, a largura do rio, ó. E o interessante é que quando chega naquele ponto lá, ele fica super estreito. Chegamos aqui no estreito de Madalena, esse é o nome. Paramos para comer agora e eu estou comendo uma arepa, cara. Olha só. Enchiada com queijo, cara. Nossa. Muito bom, meu. Olha só. E aí, já. E aí, já! E aí, já! Cara, que força tem esse rio Chegamos aqui Uma corredeira muito forte de água E esse aqui embaixo é o estreito É a parte do rio mais estreita de todo o percurso E é muito interessante que um rio tão grande desse Tão forte também, chegar a um ponto Em que ele tem só dois metros de largura E agora na volta para o pueblo A gente pegou uma outra estrada Que nos leva a um hotel que chama Uma saia E supostamente ali tem uma vista muito bonita do penhasco E o hotel que tem ali Ele é todo feito de meio que de bambu Palha, teto de palha, sabe Uma coisa bem assim, natureza Música 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 Esse lugar é incrível Parece até uma vilazinha Os Smurfs Música Música A CIDADE NO BRASIL Já na fronteira com o Equador, esse será o último destino da Colômbia. Cheguei em Ipiales, depois de uma longa viagem cheguei aqui e já estou praticamente na fronteira do Equador. É isso mesmo, esse é o último destino aqui na Colômbia. Desde São Agostinho que eu estava, não tinha como descer direto para cá, porque as estradas estavam bloqueadas por causa de um deslizamento de terra, porque choveu muito esses dias. E aí eu tive que voltar para Popayán, para depois de Popayán pegar um ônibus para cá. E esse ônibus para cá, ele foi com um ônibus noturno, que chegou hoje cedo. Mas já estou aqui na frente dessa linda catedral, olha lá. E vou curtir um pouco o solzinho aqui, porque está frio, viu? Vamos lá, vamos dar um rolezinho aqui nessa pequena cidadezinha de Ipiales. Interessante que eu sinto que eu sou praticamente o único estrangeiro dessa cidade, cara. Eu não vejo outro estrangeiro, não vejo turista. Assim, não que eu não estou gostando daqui. Aqui é meio estranho, né? Eu achava que era mais turístico essa cidade. Mas estamos aí, né? Estamos aí para conhecer o que deve é. Algo em mim mudou, ao ouvir a tua voz. Algo em mim despertou, que estava dormido. Algo em mim reviviu, pensé que eu tinha perdido. Cheguei em uma parte que dá para ver o fim da cidadezinha, né? E para lá tem, olha só, uma área enorme. Dá para ver bem longe daqui. E o arco-íris ainda está lá. E o arco-íris ainda está lá. E o arco-íris ainda está lá. Hoje eu peguei um transporte aí, que era para ser uma van, mas acabou sendo um carro, porque tinha poucas pessoas. E vim aqui para um lugar para ver um incrível santuário, que é o mais interessante, é onde esse santuário foi feito, em cima de uma ponte. E eu vi fotos do lugar e parece ser incrível. Foi apenas 15 minutos só de Ipiales até chegar aqui. E esse transporte me deixou aqui num poiblito que se chama Las Larras. E aqui agora eu tenho que andar até onde essa incrível ponte. Música Bom, pelo jeito. Não é só o santuário que vai ser bonito, né? É toda a natureza também que deixa o lugar incrível. Uau, é realmente imponente assim a construção, viu? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, esse é o santuário de Nossa Senhora do Rosário de Las Lajes. Apesar de ter uma arquitetura que parece antiga, ela foi construída entre 1916 e 1949. Ela tem um estilo meio que neo-gótico, porque ela imita o estilo gótico do século XIV. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só pra chegar quase embaixo da cachoeira, olha que linda. A CIDADE NO BRASIL Olha lá, tem um teleférico também. Eu cheguei num lugar fantástico. Tem uma energia muito boa aqui. É exatamente no meio do cânion. Tem outra pontinha, fora a ponte da igreja que era lá, né? Tem essa aqui também. E aqui não tem ninguém. Simplesmente o pessoal não desce aqui porque tem bastante escada pra vir até aqui. E não tem fim, né? Chega até ali e acaba. Mas, não sei porquê. Eu senti uma energia muito... Tô sentindo uma energia muito boa aqui. E aqui passa um vento, nossa, um vento encanado pelo cânion mesmo. Amanhã, cedo, já estou cruzando a fronteira para o Equador. E eu só queria dizer que a Colômbia foi um país incrível. Foi mais do que eu imaginava. É um país que eu descobri que tem muita riqueza cultural, histórica e, principalmente, naturezas e paisagens fantásticas. Colômbia marcou a minha vida, com certeza. É um lugar que eu vou lembrar. E, sem dúvida, eu recomendo uma viagem para esse país. Essa viagem pela Colômbia foi incrível. Comecei em Cartagena, essa maravilhosa cidade do Caribe colombiano. Depois, desci para Medellín, onde encontrei uma cidade moderna e cosmopolita. Conheci também Jardim e Salento, duas cidades fantásticas cercadas por natureza no coração da Colômbia. Passei por Popayán, uma cidade histórica e cultural, conhecida como a Cidade Branca. Me levando depois a conhecer San Agustín, uma pequena vila em meio à natureza exuberante. E, por fim, cheguei até Ipiales, esse pequeno paraíso na fronteira com o Equador. Que viagem maravilhosa e que país incrível é a Colômbia. Uma diversidade que traz uma riqueza impressionante. Uma riqueza que podemos ver em toda essa natureza e esse povo. Estamos aqui na fronteira. Já passei pela imigração, carimbei o passaporte de saída da Colômbia. A Cidade Branca